Fala meus velocistas, no vídeo de hoje eu lhe pergunto Você sabe o que aconteceu com o Barry criança após o Barry salvar a Nora? Pois como vimos, ele não está lá crescido como no filme de 2023 e só tem o Barry Flash Espero que vocês gostam desse vídeo e entendem, beleza? Deixa o like aí, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda E agora, bora pro vídeo Ah, e comente aqui alguma outra dúvida para eu estar respondendo Se eu não consegui responder, sinto muito Qual que é o conceito? O Barry estava em uma linha do tempo, sua linha do tempo atual Quando ele salvou a Nora e prendeu o Town lá do ano 2000 Ele depois foi para o futuro dessa nova ocorrência Com a Nora viva e o Harry não preso Por que não tem o outro Barry? O Barry criança que foi colocado a 20 quarteirões da sua casa O Barry mais velho alterou o ponto fixo e ele foi para o futuro disso Ele retornou ao presente dele e ele foi para 2016 e 2017 Só que não era mais a linha do tempo dele Enquanto isso, o passado lá onde a Nora ficou viva seguiu daí adiante O Barry pequeno cresceu, o Harry não foi preso Só ficou em suas memórias essa grande noite maluca na vida deles Porrões, vento, destruição, pessoas com trajes E o Flash saiu daquela noite junto com o Reverso Que é o ponto de ignição que vemos depois E quando o Barry reseta isso, o Flash e o Reverso conserta Ele leva o Barry para o presente dele Só que um outro novo presente E como vimos, tinha bastante mudanças Joe e Ayriss brigados, irmão do Cisco morto Alguma causa para a nevasca começar a se despertar Não sabemos se sem o ponto de ignição ela viria Ou se precisava do ponto de ignição Não é só porque a Caten da Terra 2 virou com um acelerador Que talvez seja o mesmo Parada Terra 1 Mas foi basicamente isso o que aconteceu, pessoal A linha do tempo barra Terra do ponto de ignição Era outra da do passado mudado Enquanto aquele passado mudado agora seguiu adiante O que faria ser uma derivada da original Com uma leve mudança em uma noite Que teve a luta e depois acabou Mas creio que por ser um ponto fixo sendo alterado Que não pode ser alterado Esse Barry criança não deve ter se tornado Flash também Mas pode ser que sim Porque no ponto de ignição O Barry velho não foi escolhido pela força de aceleração E talvez se aplique para o Barry nunca virar o Flash de qualquer jeito Apenas na linha do tempo original Onde foi tudo natural Mas aí, pessoal Comente o que vocês acham O que aconteceu com o Barry criança naquele passado Ele virou o Flash? Ele não virou o Flash? Ele virou outra coisa? Ele seguiu uma vida normal? Então esse foi o vídeo, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Tamo junto E fui! Tchau 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 Tchau